Nesta semana, o presidente da EMATER, Alex Corrêa, e o presidente do Conselho Técnico-Administrativo da instituição e assessor especial da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Paulo Roberto da Silva, estiveram no município de Carazinho participando da inauguração da 6ª Agência Agro do Banrisul. A inauguração visa fortalecer a presença da instituição financeira em localidades estratégicas no interior do estado.